Música 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 Boi, pso! Au! Quando eu vim parar aqui? The fuck? Música 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 Hoje é um dia muito importante Porque eu estou de férias Pela primeira vez Música 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 Já que eu me algaro finalmente Sem se tempo, mas Olha o que dá, ontem eu folhar o cachorro E não andem todos Eu muito triste Outra coisa Também estou muito feliz Quero aplausos Porque eu bati 130 inscritos Aplausos Não Ok Mas este vídeo É mostrar O meu hotel novo Bora lá Primeiro deixem-me só calçar a chapatelha Porque Desculpa Desculpa por esta luz de bosta Está aqui um mosquito na minha Desculpa por esta luz de bosta Que nós estamos a gravar à noite E é a minha mãe que me está A dar com o flash Por isso vamos lá Vai ser uma jornada difícil A mostrar ao hotel E eu depois E eu estou a gravar um vídeo Às 11 horas Então Primeiramente aqui Temos grande ventilador Mãe, podes apontar para aqui Não sei se está a apanhar Deve estar Deve estar a apanhar Deve estar a apanhar E não quero aparecer Isso mãe Obrigada Isto é uma função muito difícil A ser iluminador Vais gastar muita bateria E agora temos aqui Um grande campo de fotógrafo Que eu vos vou mostrar Posso abrir umas imagens primeiras? Dá para ver valisa Vem aponta para o chão se faz favor Exato, vai apontando assim Vem andando Isso Exato Manos Ó pá É um campo De pedra Que se caís uma goaste Mas ó pá É um campo De futebol Ó depois tem aqui a entrada E tem aqui aquela baliza E um sexto basquete em cada ponto Ok Continuando Tem aqui uma luzinha Mesmo bonita E tem aqui ganda plano Passa para estar para ali E tem aqui ganda plano Ok Manos É tipo isto É muito bonito Bonito Parece eu Parece eu que estou aqui Esta é a restação Não está aqui fucking ninguém Mas a luz está ligada Porque acho que ainda tem Chequinhos para fazer Não está não Supostamente é isso Estou com muita paz Depois estamos aqui O grande é rabado Todos os hotéis Está ali a nossa barandezinha Não sei se estou para apanhar Mas O que importa é que agora Aqui tem restaurante E tem duas piscinas Nós ainda não fomos a uma Porque Não há tempo Porque é praia Não é Acordar Pois Pois Estiveram 26 graus na água E Estivemos As duas horas Estivemos na praia Estivemos na água Não tenho bola Pronto Agora assustei Mas Já me esqueci o que é que ia dizer Pronto A nossa vida é Acordar Tomar um pequeno almoço Fico para escalar Estás-me a arruinar o vídeo Acordar Tomar um pequeno almoço Tomar um pequeno almoço O que é que fazemos? De seguida vamos para a praia Da praia o que é que fazemos? Vamos para casa Almoçamos Não Nós quando viemos Viemos da praia Nós se calhar vamos à piscina Às vezes não Mas depois O que é que fazemos? Almoçamos O que é? Muitas coisas Hoje ainda preciso dizer Almoçamos aqui E enquanto isso Estamos indo caminhar E depois Vamos para a praia Chegamos Vamos para a piscina Arrangemos Então nos tomamos banho E vamos comer fora Hoje fomos ao São Martino Enchemos gato da barriga Não fui a pisa toda Mas quase que ia Mas é uma grande Grandora Enquanto isso Estamos a andar E eu tenho que mostrar o restaurante Porque restaurante Tipo não é uma cena A piscina Tem da outra parte de trás Acho que ainda estão pessoas lá Eu acho E há aqueles não estão ligadas E há uns sofás bem bons E eu vou mostrar um caminho Para a piscina Um caminho para a piscina Quem quiser Aqui não é preciso hoje Porque aqui temos Sim Quem quiser emagrecer É isso que faz Andar mais um bocadinho Mas nós como somos espertos Nós não Nós viemos por aqui Também podes apontar para a frente Não é preciso apontar para a frente Nós viemos por aqui Aqui é o restaurante Muito bom Olha aqui Uma luzinha Olha isto Na vida parece verde Mas é amarelo Está verde por causa das plantas Já Nem me topo Aqui é o restaurante Eu não sei Eu não vamos entrar Mas acho que só vos vou mostrar um bocadinho aqui Isto 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 Aqui E tem outra parte ali Que eu vos vou mostrar Quando fomos Para a cozinha Para a cozinha Para a piscina Tem estas estandas aqui Não está nada mãe Mãe é que podes apontar? Não é preciso Não é preciso Não é preciso Está me mojando não A piscina Quer dizer se está lá Está a gente na piscina Não está Pronto Está aqui dentro E está aqui dentro E está aqui dentro de piscina Tem aqui a piscina Com as boias Mãe eu estou pensando em dar um mergulho Aqui mesmo rápido tipo Não, não, não Está assim Mas a piscina não é grande Olha cuidado Sai daí Não deixas cair o talão Pronto O que é que fazemos Agora nós vamos tentar O que é que vamos fazer amanhã? Vamos a outra piscina Nós ainda não sabemos Onde é que é Também tem um parque Para ali Para ali E uma coisa Basicamente Nós ainda não conhecemos O hotel todo Eu não conheço o hotel É tipo Mãe agora pode começar a preparar Para ali para a frente Nós não sabemos Para onde é que estamos aí Simplesmente isso Não fazemos ideia onde estamos Nós nunca passámos desta parte Nesta parte Nesta parte aqui Nunca pisamos Nunca pisamos Nunca pisamos Nem nunca pisamos esta parte Obviamente Se calhar eu para dar os saltos Na piscina Mudamos um bocado de boas Opa Tengo uma estrada aqui Espero que isto ainda seja o hotel Espero que isto ainda seja o hotel É isto é o hotel Deve ser não é? Deve ser Deve ser Deve ser Pai Nós não sabemos para onde é que é Eu suponho que deve ser em frente Suponho que suponho bem Se calhar Está aqui a dizer instruções Eu não vos posso dizer o nome do hotel Se não estou a fazer propaganda A publicidade da graça E está aqui a piscina Encontramos a piscina Opa É a primeira vez Sinceramente deve ser Está à frente Se não apanhas Não Mas tens que apontar para mim Supostamente Mas isto está muito louco Agora se calhar já não é preciso Mas a primeira vez Estamos a ver a piscina É grande É grande É grande Ok mas vamos mostrar Ali é metro e vinte Aqui mais a meia metro e cinquenta E ali é metro e vinte também E há tipo Uma piscina básica Mas é até fixe Amanhã Amanhã se calhar viemos para aqui É básica Acho que não está aqui muito Não Está muito rosado Mas Tendo a blusa ali Como é isto? Nós agora estamos a caminhar para um sítio Onde não sabemos Nem Supostamente Mas por aqui Há quem vai Isto basicamente o título é Estou de feiras Tracinho O meu hotel Descobrindo Descobrindo o hotel Mas a gente não vai ter no título Vossas Eca Bombeiros E vão descobrir connosco Nesta caminhada Muito interessante O que é isto? É um sítio O que é isto? É um sítio É um sítio Mas eu Se calhar Vou cortar esta parte E quando chegamos a algo Interessante Agora a luz Estão a me a gostar É interessante Voltamos Estou a descobrir aqui uma coisa Que eu esqueci Isto é um detalhe muito importante Vai ser a minha futura casa Vou comprar-la E eu vou mostrar a minha futura casa Ah pessoal Esta é a minha nova casa Como é a minha É uma casa muito grande Vindo para aqui Vindo para aqui Para vocês Vos sentarem Com os amigos Podes vir Aqui uma mesa Para cuidarmos Aqui uma mesa Para brincar Para cozinhar também Não liguem as estrelas no chão Também temos banquinhos Como vem Esta é a zona de convívio Da casa Fiz aqui um tomate Mas... Entrando aqui na casa Também não liguem o chão Eu não consigo entrar Eu consigo Como vem Tem aqui um portão básico Sujeito a sermos assaltados Aqui Uma torneira Aqui espinafre Está muito bom Aqui temos um fogão E aqui o setor da cozinha É casa É fecha casa Deixem nos comentários Né? E agora vamos aqui Para umas imagens Aqui dentro da casa Obrigada Aqui Aquela vai ali Toda a fucking gente pode usar Que vem em base com balões Os escorrega Aquela cena com não sei o que Aquela cena Então na casa Então na casa Aqui depuramos A direita Com uma casa bem Que a casa bem É bastante interessante É onde eu faço as necessidades Lá os dias Também É bastante importante Mas temos aqui o quarto da minha mãe e meu Também está aqui Uma cama de separados Aqui as minhas produtores Que não posso mostrar a marca Aqui Aqui Temos onde nós arrumamos as coisinhas É o quarto vestido É o quarto vestido É o quarto vestido Com as sapatilhas Aqui as sapatilhas toda a gente E há aqui roupa também E há muito fixe A cozinha Que é importante ter cozinha Senão nós supostamente não sobreviviamos Aqui as coisas As chanas E há Para vocês bem rápido E aqui de gelados Não temos nada Mas sim Só que já acabaram Aqui E há E há umas chanas Isto aqui chama-se fogão Fogão Automático Isto aqui Não sei o que é que é Gostaria de saber Temos aqui a louça Copos Água 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 é importante E bolachas Água é importante para a vossa vida Pessoal Temos aqui a sala A grandiosa Salita E agora Mãe Se não te importas Ah Não há luz na varanda Ah Não há luz na varanda Ah A varanda É grande Basta que não estou a ver Mas é grande Grande pessoal Basta que não estou a ver Deixa-me descalçar aqui Que eu já estou cansado Com estes bolos Estamos aqui Encando a bola da Níbia E pessoal O vídeo vai ficando por aqui Pá O que é que vossa tenho que fazer? Eu nem preciso de avisar Vossa já sabe E enquanto eu mostro isto É bom né? Ah O que é que vocês precisam De fazer? Diz aqui Ah Não sei como é que eles se chamam O que é que eles precisam de fazer? Precisam de se inscrever no canal Deixar like E compartilhar Yeeey Yeeey Se vocês compartilharem deixarem like E subscreverem Bom ter um gesto na vossa casa Foi quando a minha irmã foi a Disney E antes Fiquem bem E faquem Tchau